Oi fofoqueiros, a Júlia mal chegou na casa e dessa vez puxou briga com a Dailane Enquanto a Dailane estava na piscina, ela disse que a lipo da Dailane está indo diretamente para o ralo Que as gorduras estão indo tudo para fora, já está fazendo dobra E afrontou mesmo a Dailane, falou não sei porque ela fez lipo Que não sabe, preguiçosa, não faz dieta, que a lipo está indo embora E a Dailane se estressou, jogou água nela e começou a ficar irritada Ficou até triste na rei gente, quase chora Enquanto a Dona Maria está dormindo, a Black deu uma de manicure, cortando as unhas do londonado E o Dorff e a Black deram um beijo depois de uma forçação de bar Imagine, confira o vídeo e assiste até o final e deixe seu like no comentário E ative o sininho para não perder nenhum vídeo Choc, acredita foco, está começando mais um vídeo Eu vou sair para comprar bebida porque acabou E estava organizando o banho da minha irmã E olha isso aqui, não existe não Ei mulher, eu vim com o bico tampado hoje Porque foi muita negatividade E ando muito peso em cima de mim, vocês sabem Que estrelas tem que brilhar E olha meu óculos forte Vou falar de mim, tu fala bem baixinho, tá? Tu tampou o bico para quê? Passou negatividade, você não é carregada Mas não é energia boa, é energia carregada E tu vai fazer o que aqui em casa? Vamos subir agora, vou dar uma voltinha aqui Pelo menos para alguma coisa, né? A cidade toda fechada, ela trouxe nós no mercado da tia dela Ó, meu bico tampado, que a senhora é carregadinha Vai faturar, né? Com a minha família, porque ele está comprando os outros Mas quem comprar é os meus Vai ganhar alguma coisa? Fecha o teu Vai ganhar alguma coisa? Ela me trouxe no mercado da tia dela Corre Esse carrinho para quem? Você já vai comprar as bebidas nos outros Agora vai ser para mim, tá querida? Mas ela não é rica? Eu sou super rica Eu vou comprar vários coisas para mim, é querida Júlia, não é assim? Tem irmãozinho, ajuda aqui Pega aquela mulher que é menina Irmãozinho, vem aqui Irmãozinho, M&M's Os bichinhos aqui, ó Isso aqui é bom demais Isso aqui, ó Olha, é muito bom Não dá não Eu vou bloquear a sua entrada amanhã Eu já bloqueei, mas ela esperou Tá bom Ei, para o parque Deixa eu ver Vixe, meu Eu não vou entrar na onda não, Euron Gente, eu resolvi aqui Eu já volto Já que está passando as coisas E vai comprar Isso aqui tudinho É para o DVD que minha Você queria, viu? Tá bom, o DVD que eu vou sobrar do sábado É que eu vou fazer o carro E eu vou levar para casa, né? Ei, mulher Não, mulher, solta aí, mocha Puxa, que menina absurda Pega aí, eu não pacote aqui Vou abrir para aqui, mas você vai ver, não? Eu não fico lá na sala, amor Ó, uma arrumação Olha o topo de sacola Sim, né, meu amor? Para comer Ei, mulher, solta aí E essa sódia, são passos A gente, o dedo se ligou Deu limpo O rato se estourou Vamos entrar lá para dentro? Não, meu amor Eu vou falar É flota, não faz nada Para dançar Para ganhar engajamento Porque eu peço Não, eu vou falar Estressada Para ganhar engajamento Que eu peço Só uma dança assim A bicha não quer, não Porque não dá Você é preguiçosa Planta Tá bom, não quer isso, hein? Eu quero, eu quero Ei, ei Aqui, eu vou porra Olha o que ela trouxe, ó Eu comprei o fink do loxo Eu posso Tu não gosta desse? Ela comprou Ela parou Quem sujou e foi o quê? Alguém vomitou, foi? E é o que isso aí? Um negocinho Que negocinho? Quem foi, hein? Ela vomitou Ela lavou e tirou Não, porque Que festa é essa? A festa deles Não Não, eu tô cabrendo Aí o problema é de quem? Não, amor Tem a naver Não entra nesse quarto Só nesse Pronto E eu vim pra aqui, hein? Não O que foi? Nada Tem ninguém aqui? Não É uma sensação Cara pra fora, não? Quer chutar o que é? Diga Não, eu vou dizer nada Bailador vai É melhor Diga, diga Eu tive que chamar Eu não vi te chamar, não Hoje Vai dizer não? Ó, eu vi no quarto Pra ver como é que ela não tava Deixa eu voltar Foi limpar, hein? Aí eu fui abrir a porta Ela vai abrir a porta Eu não vou Que eu tô cansada Eu acho que não é cansar Bobo Bobo Bobo, senhora Que já quebrou umas três ice ali fora Que não tá rendendo Primeiramente Porque eu só entrei Eu só entrei Porque não tinha mais bebida Vamos pra dentro da fria Quem derramou foi ele Quem derramou foi ele Quem derramou foi ele É ele Eu só entrei porque não tinha mais bebida Eu queria que não tinha mais uix Não tinha mais ice Tem tudo ali, voltou Agora É Mas eu não tinha Ah, entendi Aí foi meu banho Achei que ia morrer Achei que ia descansar Pra gravar Entendi Gravar o bicho, né? Ei, pega o sabade E não vem, irmão Tá gladiante Bora, meu amigo Deixa eu sair Alan, passa pra fora Bora Ei Esse pote não tá comendo aqui, não Ei Deixa eu comer, irmão Bora, bora, bora Isso aqui Quem é que eu faço? Andina, pra fora, bora Não, pai Bora, bora, bora Vem, por favor Vida, vida Porra Ela é meu empresário, menino Gente, vamos Eu vou vender muito Tá bom, bora Tá nos quartos das mulheres namorando Nas portas de mulher que tá namorando Nos quartos ali arrodeando Camila Passa Não bebe mais A esperteza é a mesma, né? É É É Mente Abriu Lá atrás Lá atrás Quando eu era novo Não tem cachaça mais Chegou a cachaça Bobô Bobô Vou fazer uma macarronada pra ver se vocês reais Mentira Vou fazer uma macarronada com frango, bô Estão uns ali, ó Os que estão aguentando estão ali Um arra-bobô Dois estão aqui Ei, mulher Deixa umas coisas aí Que comprou Ei, meu amor Porra, é pra cá Porque ela é rica Tô Tô Tá dormindo, ela Comprei um monte de fio Um monte igual a bicha Comer ou coisa do dia Eu tô correndo Foi porque ela só ficou Falava a verdade Tá dormindo, ela Motivação que vale 50 pontos Pra quem come tudo Quem será que vai ser o primeiro? Quem será? Eita 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 E eu já tô ali botando ali um por um Ali a comida deles Eu já tô aqui pra ver quem é É teu? Escolta a ponta dele Ela já espera nos pratos pra lavar pra ganhar ponta Esse mês disse que vai Ela promete Isso mesmo é dela Não, meu amor Eu sempre perdi Esperar pelos outros Ela não ganhou um mês, ela Ela disse que isso mesmo é dela Ninguém pega ela esse mês Tá faltando O bobô já vai Ela fica Ela é inimiga do fim Tchau pra vocês que vão bobar Cedo, viu, balé? Mandou uma performance pra mim Você quer acordar? Palma Duas palmas Três palmas O balé foi bobô O balé foi bobô Manda a performance de manhã, tá? Tchau, bons sonhos Fecha, né? Não tenho força Desisto E bora Aqui eu continuo Porque eu tenho energia Cês sabem, né? E de manhã eu tenho um monte de coisa pra fazer Se eu dormir Eu perco as coisas que nem pra fazer Então eu prefiro ficar acordado Eu e um bocado E ali ficou um monte Eita 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 Não tem nem música 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 Que isso? Maria, acorda do teu sono Vem cá E já começou pelos pés Deixa de ser fingida, viu? Essa daqui não tem faxinha Não Essa daqui é casado Solteiro Vai pra mim, moleque Vai pra mim Vai pra mim, moleque Moleque Sem rir Sem rir Vai pra mim Não, é sério Não, não Posso aguentar com você? Seja sincera Tu tem faxinha de algum bofe? Faxinho O que é faxinho? Tipo assim Tu Tu é muito fácil dizer não? Não Depende, né? Depende Da situação Da pessoa Da pessoa Eu digo não sim Eu também digo não Só digo sim não Só digo sim não Gente Você não ia querer cobrar de mim nada não Porque desde o dia que eu bati o oi em você Que você não dá bola pra mim Viu? Ela já aceitou Ela já aceitou Mas o que é que eu faço? Um beijo pra se resolver Um beijo Essa manhã Beija 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 Eita Eita Teve? Que foi isso? Tiro o copo Tiro o copo Ai Foi mesmo Só isso Ai Forçado é bom Não me realiza não Forçado faz mesmo Forçado não Forçado não Relaxa o coração Vai ter que sentar guardado Melhor ainda quando chegar no hotel Espera o mesmo É melhor ainda quando chegar no hotel Coleteira safada Primeiramente bom dela Segundamente quem dorme fica pra? Traz Isso Não vamos dor? Meio E eu tô morrendo de? Coragem Isso aí Com força de vontade Não tá com preguiça Não tô Show vai Show 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 preguiça Isso